E caralho, minha Kombi aqui, mané. Eita porra. Bom dia, eu vou ter essa entrada aí, mané. Bem-vindos ao... Porra! Bem-vindos ao vídeo da Nascar... Mais um vídeo da Nascar Autospois. Até você tá aí, né? Até, né? Você me confunde. Aí, galera, na moral, você não sabe o quanto... Me comprou uma mensagem! Ó o Claudio Nui. Lembra da minha música, Ratão. Ailton Neto, sempre em frente, videoclipe oficial. Não lembro. Não lembro, brother. Mano, na moral, o Ney tá quebrando mó galhão, meu, guardando a Kombi lá, velho. Porque porra, tá foda sair essa Kombi aí. Porra, se eu tivesse dinheiro, eu já tinha... Caralho, era rolezinho de Kombi todo dia, mané. Mas não vingou o chat, não vingou. No lugar certo. Não é inscrito no canal, faz o quê? Se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho pra receber todas as notificações e... Que isso fortalece a gente demais. Eu sou o Túlio. Eu sou o Ney. E a gente vai mostrar um pouquinho das coisas que estão acontecendo aqui. Que a gente não gostaria de estar mostrando. Não gostaria de estar mostrando. Essa é a peça. Essa é a peça. E o que que aconteceu quando essa peça caiu? Imagina assim, nós estávamos com uma situação... Trocar de mão que dói aqui. É. Imagina assim, nós estávamos com uma situação... GTO lá dentro já... Há três dias. Tem que arrumar uma garagem. Tem que ficar lá dentro desde sexta. É mesmo, eu não tenho garagem aqui em casa. A garagem tá com... Tá com academia lá. Eu tava pensando em... Tirar as coisas dali. Botar no quartinho que eu tenho ali. E começar a usar o carro ali, mano. Porque... Tá foda. Tá foda, foda, foda esse negócio da garagem aí, mano. Rapaz, deixa eu fazer essa porra. Botar as coisas... Peso... As coisas... A bicicleta. Tudo num quartinho lá. Deixar só a esteira. Porque a esteira não dá pra ir. E botar meu carro ali, mano. Porque... Meu carro fica ali, mano. Pegando... Pode cair uma árvore a qualquer momento em cima dele. Do jeito que as coisas tão, brother. Né não? Carrinho novo. Cai uma árvore em cima do carro. Ops! Bate na madeira. Bate na madeira, cara aí. Né não? Aqui é cheio de árvore aqui dentro de casa. É louco. Hoje é quarta, feriado. Hoje é quarta, feriado. Hoje é quarta, feriado. Queimou uma fase do motor. Não é uma fase, uma bobina que eles chamam de motor elétrico. Antes disso deu um curto painel. Por causa desse problema. O carro lá dentro, a gente ia pintar tudo pronto pra finalizar a pintura do GTA. Deu esse pau. Vamos lá até descobrir que era o motor. Tem um motor reserva. Tinha um motor reserva. Vamos colocar. A hora que a gente colocou o motor reserva. Essa abençoada. Esse motor reserva. É... Era o motor que ele tava funcionando. Tinha uma das bobinas do motor que tava queimada né. Então o motor tava trabalhando só o primeiro estágio. A hora que colocou o segundo motor, ele entrou os dois estágios. Entrou os dois estágios. E foi muito mais forte. Então... A galera que tá perguntando aí qual carro que eu peguei. RS6. Vai sair... A galera só não sabe a cor. Porque tinha três lá. É... Peguei uma delas. Então... Em breve vocês vão saber qual é. Essa... Essa chaquinha, ela fica aqui assim ó. Ela fica fixa aqui ó. Olha que interessante aqui ó gente. A fixação dela. Quando ligou que entrou toda a potência do motor. Ela caiu... Dentro... Dessa cúpula aqui. E olha o que que aconteceu com a nossa bobina Sirocco. Legal né. Bom... Isso aqui é uma coisa tão específica né. Ela tem que ser balanceada. Então essa daqui já era. Nunca mais. Não tem como. É... Teria que refazer. Tudo dela. Aí fomos atrás. Aí fomos aqui. Essa aqui faz o mesmo serviço dessa. 1.0. 2.0. Turbo. Vai fazer o mesmo serviço? Não vai. E nós estamos aqui com o GTO parado lá dentro. A oficina inteira parada. Vamos mostrar o GTO? Vamos. Deixa eu ligar aqui. Só para a gente dar uma prévia de como está. Olha. Liga a luz aí para nós. Vamos ligar a luz aqui. Vamos lá. Só para a gente ver em que pé que está. O que o pessoal pode achar que não né. Olha aí. Essa aqui já era tinta. Já estava no esquema. Para aplicar as faixas. Ó. Conseguiu aqui o... O gabarito. O gabarito. Para aplicar as faixas. E... Já era só aplicar as faixas e vernizar. Eu não vou mostrar muito porque isso aqui é um vídeo dedicado só dele. É. É. Enfim. Problemas acontecem né. A gente está sujeito a tudo isso. O motor vai ali em cima né. Não. É aqui. Ah. Ele vai embaixo ou em cima? Que buraco. Ali a gente estava só fazendo a manutenção né. Já para a gente dar uma olhada lá como é que estava lá também. E aí o motor vai aqui embaixo cara. É. Bom. Não tem usado. Ou quer dizer. Melhor. Tem um cara que tem um usado. Dois caras. Um a gente não consegue falar hoje porque é feriado. A pessoa que faz a manutenção da cabine constante para a gente. Ele tem um. Consegue arrumar. Sete mil reais. Eita porra. O motor que eu vi no Mercado Livre. Vinte e quatro mil e novecentos reais. Eita caralho. Me dá essa porra né. Que eu conserto. Te cobro dois. E cada dia na parada. Traz um prejuízo de quanto? É. Essa é a conta que a gente tem que fazer né. Porque... O cara faz em sete dias. Quanto custa? Dois mil reais. Dois mil reais. Quanto custa o dia da cabine parada? Enfim. Aí você faz essa conta. Ela vai custar uns cinco a dez mil reais. Você faz a conta de quanto ela custa parada. Vale a pena você gastar os vinte para comprar uma peça que chega amanhã. Ou vale a pena esperar uma semana, quebrar um galho com a outra. Esse é o dilema que... Que não podemos pintar um GTO. Exato. Ah, mas na moral. Calma aí. O que que essa peça faz? Porque a gente pode adaptar né. Porra. Não é não chat? É... Bom... Já que a gente não tem... A gente pode dar uma adaptada né. Tá dando mole. Quer mostrar um pouco do que tá acontecendo aqui? Vamos. Vamos mostrar. Mas tá acontecendo pouca coisa né. Pouca coisa viu. Vamos mostrar. Absorve a névoa da man... Ah mano. Qualquer tipo de motorzinho que botar ali faz a mesma coisa. Motor de exaustão. Pô, nem aí. Tá dando mole. Tem esse chevette. Que nós já estamos na fase final. Esse era um dos que a gente tem que pintar por semana. Tem aquele amarelinho ali ó. Que também... Tem esse amarelinho ali. Tem esse amarelinho ali no suporte. Cansei. Arrumou o suporte aqui agora. Arrumou o suporte. Pesando o braço. Aquele Passat. Lembra que a gente fez aquele vídeo? Sim. Aquele Passat vai ter vídeo dedicado também. É um Passat B3. Ele é 9 e 1 né. 9 e 1. 9 e 1. Só tem 7 no Brasil. Em placados. Caralho. É... Cusca geral. Cusca geral. É isso? Isso. A C10 que vai andar. A T5. E aí tem... Aí tem os trabalhos diários né. Cheve. Tem a cheve aí do pessoal. Vai dar o Super Q3. RS3 que também tem vídeo dedicado dela. Lancer branco que vai estar no vídeo. Então assim... Todos esses carros... Eu vi um comentário... Eu não vou lembrar o nome da pessoa. No último vídeo agora. Que foi o vídeo da... Do Meia Milha e do Superdrift. E um rapaz lá comentou que ele se inscreveu pelo... É... Pelo vídeo do Fit com o Tete Solar. Aham. Que ele gostava de projetão mudando de cor e tal e tal. Isso não é todo dia que a gente tem aqui né. Então são vídeos que vão acontecer. A gente tem tudo isso daqui pra acontecer ao longo desse... Desse tempo. Mas a gente também tem trabalho diário. A gente tem que mostrar como é o dia a dia. Uma cabine quebrada. É. Um retoque em uma porta. Tem problema né. O problema. Porque tem bastante problema. Pra você gerir uma empresa desse porte não é fácil não. Mas a gente vai ter vídeo de projetão. Mudança de cor. É... Porradão. Porradão. E tem uma... Oroque ali atrás também. Tem um Oroque de frente. Bate no porro. Vamos mostrar lá. Vamos. A Oroque trocou o frentão dela né. Teve que trocar essa parte da longarina. Recuperar a longarina do lado esquerdo. E é isso. É coisa que vai acontecendo. Imagina assim. A gente não consegue... Não consegue mostrar tudo que acontece na NASA. Que é muita coisa. Não. Não tem como. A gente tenta. É. Mas a gente vai... Vamos melhorar nisso né. Vamos melhorar. Cara, a gente tá... Hoje um vídeo por sábado né. Todo sábado a gente tem vídeo. Mas a ideia é a gente passar pra... Duas vezes por semana inicialmente. Até chegar em três, quatro. Até chegar num dia que a gente consiga ter vídeo todo dia. Que sonho hein. Pra eles. Conseguiremos. Bora. Estamos no outro lado agora. É. O gerente tá aqui. Ô gerente. Tá bravo hoje. Gerente. Mano. Tá bravo. Tá frio. Tá chovendo. Veio trabalhar no feriado. Ela não tá muito legal não. Tá gostando muito não. Tá vendo como é que conseguiu. É. Desse lado o que a gente tem aí. Caramba. A TV foi pra cama mesmo ou não? Tô esperando um milagre. Espera de um milagre. Irmã daquela vermelha. Fazer só detalhamento dela. Amassamento. Uns detalhezinhos. Que vai ficar legal. Nós temos que acertar esse Astra. Que já tinha que ter pintado. Esse Astra é acerto de cor né. É acerto. Porque nós pintamos um lado dele. É. Aí ficou tão bom que o cara falou assim. Não. Faz o outro. Só que tem um porém. Esse Astra não é branco Mahler né. Que é o branco padrão da VN. Amalone. Tricote. Caralho. Branco perolizado tricote. É. Então acerto de cor. Olha ele aí. Olha o Mustangão. Que é meu queridinho né. É. Eu sou. Eu também. Você sabe o quanto que eu gosto de Ford né. Eu sou aficionado pro Mustang. É. Esse aqui é um 65 conversível. É um 65 1.2 acho que é isso. Que é a segunda geração dessa primeira fase do Mustang né. V8ão. É. Você sabe o que eu tava vendo na internet essa semana. E aí a mulher que comprou. Ela era professora. E ela comprou esse. Um carro desse. E hoje esse carro que ela tem na família. Valeu uma fortuna. O marido. Não. Um milhão e duzentos. Caralho. Um milhão e duzentos de reais né. Mas deve ser alguma outra série limitada. Isso. Deve ser uma série. Porque esse daqui. Esse 65 conversível se eu não me engano tá na casa de uns 600. 500 e poucos. 500 e poucos. Posso estar falando a maior besteira do mundo tá. Mas eu acho que tá nessa faixa. É. Deve ter. Eu acho que os 67 estão passando de um milhão. Os festivais são 67. Caralho mano. Que isso tá. Isso tudo é esse carro. Do Mustang né. Aqui é uma coisa que o pessoal às vezes fala assim. Nossa. Aqui é uma festa. Cara. Esse menino do Peugeot. Ele. Ama esse Peugeot cara. Ele ama. E o carro é bonito né. Não. Muito bonito. Carro maravilhoso. Carro maravilhoso. A mesma coisa do Opala. Vocês não acreditam. O Alexandre. Ele mandou fazer essas rodas. O cara me chegou aqui com uma BMW 2022 blindada. V10. Um espetáculo. Aí ele trouxe as rodas dentro. Então a gente já sabe. Mas ele tem outra. Tem uma alfinha. Essa alfinha também. Gosto demais desse carro. Demais. Ele já tava três anos sem funcionar o teto. Resolveu? Aí o Toninho do Mala veio aqui. Resolveu o teto. Fica difícil né. Quando tem o Toninho do Mala fica tudo difícil. Agora. Aqui começa. Vocês queriam projetão? Aí a gente tá falando de projetão. Ela era preta. E olha o que que virou. Só que tem alguns detalhes que a gente tá fazendo. Nós fizemos algumas coisas de costumização. Aqui tinha uma. Um borrachão né. Que pegava aqui da caixa. Continuando. E o Leandro falou assim. Eu quero que seja de metal. Fizemos de metal. E tem outras coisas aí. Mas ficou um absurdo. Como diz o Toninho. Ficou um absurdo esse carro. E tem também uma coisa que. Eu vejo muito as pessoas mandando mensagem. Perguntando. Cadê? Como é que tá? Onde tá? Eu não tava aqui. Eu não acompanhei o processo. Mas vocês tão vendo aqui atrás do Ney a Kombi do Rato. É. Finalmente. O que eu. Vou falar o que eu fiquei sabendo. E depois o Ney fala a verdade. Eu acho que é a mesma coisa. O que eu fiquei sabendo assim. O carro tá aqui. Por que? Tá esperando chegar a parte de motorização. Porque você sabe como vai ser elétrica né. Vai ser elétrica. O projeto. Desde o início era esse. Por ser elétrica. Ele acabou conseguindo. Todo bateria. Todo motor. E parece que já chegou né. Chegou. Não. Já tava 3 meses aqui no Brasil. E agora a receita liberou. Há uns 15 dias atrás aí. Então ela vai andar. Exato. Então a Kombi tá parada aqui. Porque o motor provavelmente vai montar aqui. Vai montar. Aqui. Provavelmente. Então vocês vão ter novidade da Kombi do Rato em breve. Em breve. Esse Fusion. Vocês não imaginam que tem aqui embaixo. Simplesmente. Um Mustang 2.3 Eco Booster. Forjado. Aqui embaixo. Coisa de 450, 500 de roda. Um carro. Razoável. Né Jaira. A Jaira. Ela gosta do Fusion. Ela gosta do Fusion. Ela é Fordeira igual você né. Ela tá sempre ali em cima do Mustang. Agora. Tem esse Monza. Que era do pai. Passou pro filho. Ele já tem esse carro há uns. Bom. Ele é o segundo dono. Eu acho que ele é 8.8. Se eu não me engano. E o pai comprou em 89. Esse carro é 8.9. Ok. 8.9. Ele comprou em 90. Ele comprou um ano depois. Ele comprou um ano depois. Ele comprou um ano depois. Tá até hoje. Tá até hoje. Saudades da Kombosa. Saudades da Kombosa. Tamo aí. Já na retinha final dele aí. O carro é bonito. É. O carro é bem bonito. É. Quem gosta desse carro é o Felipe né. Ele gosta bastante de Monza né. Eu não gosto de Monza. Gosta né Felipe. Gosta bastante. Inclusive tem um Monza em Vema ali. Acho que é a cara dele né. Ele ama. Ele ama. É isso. Bom. É um vídeo que a gente vai tentar mostrar uma vez por semana. Eu falei no começo deste vídeo que a gente tava com um vídeo por semana aos sábados. Mas a ideia é trazer mostrando um pouco do que tá acontecendo aqui. Hoje por ser um feriado. É. Não tá a equipe inteira trabalhando. Não. Mostrar o dia a dia. É. Tem 30% só da equipe aí. Então mas a ideia é trazer uma vez por semana um vlog mostrando tudo que tá acontecendo dentro da oficina os problemas, os perrengues, as coisas boas, os carros que a gente tá entregando. E ter os vídeos dedicados dos projetos. Perfeito. É isso. O que que você acha? Desse jeito aí tá bom? Então. Escreve nos comentários aqui embaixo. Comenta aí. Comenta aí. E? Se vocês querem ver um vídeo que eu particularmente. Deixa eu chamar o suporte. Espera aí. Segura aqui pra nós. Valeu. É. Deixa eu ver. Dói o braço. É. Imagina. A gente tá falando de fúzio. E você sabe que uma das ideias que tem nesse fúzio, o Bolsonaro estava aqui. Mas eu vi. Você viu. O do 3K, né? Do 3K. Que coisa maravilhosa. Quem quiser ver esse vídeo. Clica aqui. Quem não é inscrito no canal. E aí, pessoal. Tudo bem com você? Ah, mano. Esse aí ficou bonito mesmo. Da hora demais, velho. Eu tava lá no dia da entrega. Você falou. Você deu carta branca, não deu? Você deu carta branca. Cara, a gente fez um escurecimento nas lanternas. Todos os adesivos. Tudo que... Ô, da hora. O chat. Porra. Ao vivo o bagulho ficou assim incrível, velho. É louco.